Bom dia! Hoje eu vou falar desse livro, O Encontro Marcado, o primeiro romance do Fernando Sabino. Esse livro foi escrito em 1956, isso significa que ele tem hoje 65 anos. E confesso que esse livro me embrulha o estômago. Ele tem muita dinâmica, ele é muito interessante, a narrativa do Fernando é muito legal. Inclusive porque ele conta a história do Eduardo, desde a infância até a vida adulta. E ele vai passando por fases e a narrativa vai se transformando de acordo com a fase que ele está. Então quando ele é uma criança, é uma narrativa, aí ela vai se transformando em um adolescente, no jovem adulto, no adulto. E é uma loucura. É muito doido. A narrativa é muito fácil, a leitura é fácil. Ele traz a dinâmica dos contos. Ele pula trechos, coloca só trechinhos de diálogos e logo em seguida já passa para outra coisa. Quer dizer, tudo isso faz muito sentido. Isso que é muito legal do livro. Só que não é um livro padrão, não é um livro de uma história. Ele é um apanhado geral da vida do Eduardo, que é o protagonista e que me fez recordar muitos momentos da minha vida. E por isso que eu acho um livro bastante legal de ler. Mas não espere uma super aventura. Espere ficar pensando que raios que era esse encontro marcado. Vamos a alguns trechos. Primeiro, um trecho eu acho que é bem interessante para visualizar isso das mudanças do diálogo. Isso é interessante, conseguir fazer isso numa narrativa é algo muito maluco para fazer bem feito. E dar um sentido, dar uma coesão, até porque a história conta muitos e muitos anos da vida do Eduardo. Então, não daria para fazer num livro de menos de 300 páginas tudo o que ele fez. Então, o Eduardo está lá encontrando com o ministro, que é pai da pretendente dele. E ele vai falar sobre a Antonieta, que é a pretendente dele. E termina mais ou menos assim a conversa, o ministro falando para ele. Não pense mais nisso, meu jovem, disse o ministro, com simpatia, vendo-o tão abatido. Bateu-lhe nas costas. Também já fui moço. Apareça lá em casa uma noite dessas. Eduardo saiu do gabinete irritado. Afinal, nem mencionara o nome de Antonieta. Fora dela, fora dela, o que é que aquele homem tinha com a sua vida? Também já fui moço. Queria dizer, talvez, que não acreditava numa só palavra sua, mas que ficava tudo por isso mesmo. Dane-se, concluiu. Na manhã seguinte, porém, Antonieta o surpreendeu com a notícia. Papai concordou com o noivado. Parece que ficou bem impressionado com você. Sobre o que vocês conversaram? Sobre cáfica, respondeu. Antonieta se voltou desanimada. Você nem parece ter ficado contente. Fiquei, é que estou muito cansado. Ele impôs uma condição. Disse ainda que somos muito moços para casar. Temos de esperar pelo menos um ano. Você concorda? Concordo. E ficaram olhando um para o outro, sem ter mais o que dizer. Na mesma noite, Eduardo telefonou ao pai. Acho que o senhor vai ter de dar um pulinho aqui no rio. Olha que legal. Então é um trecho que é menos de uma página, em que ele passa por três pontos, todos falando desse noivado. Primeiro a conversa com o ministro, depois a conversa com o Antonieta e depois ele ligando para o pai. E ele vai pulando. É muito interessante. Para quem gosta de escrever, dá para pegar umas ideias muito loucas. Muito loucas. Agora um spoilerzinho, para quem quiser ler o livro, eu achei essa passagem bastante doida. O Eduardo está, um pouco antes desse episódio que eu acabei de ler, ele está indo ao Rio de Janeiro, né? E ele está sentado no trem, na segunda classe, e ele vai, uma pessoa chega, um senhor chega, e se senta ao lado dele e diz, O senhor, ele diz para a pessoa, né? O senhor deve ser professor de um amigo meu, experimentou. Quem? Mauro Lombardi. O homem sorriu satisfeito. Filho do doutor Lombardi. Muito conhecido. É um jovem inteligente. Um pouco inquieto, mas inteligente. Meio poeta. Você também me escreve, não? De onde o senhor me conhece? Não me chame de senhor. Afinal, não sou tão velho assim. Você não tem travesseiro? Enquanto falava, retirou da mala um pequeno travesseiro. É um transtorno isso de viajarmos sentados. Olha, acho que dá para nós dois. Eduardo recostou-se a contragosto, sentindo a proximidade desagradável de outra cabeça, o cheiro de outros cabelos. A mão do professor tombara, naturalmente, sobre o seu joelho. Parecia vir subindo. Incomodado, fingiu que dormia, aguardando o momento de mudar de posição sem ofendê-lo. Seria proposital? A ideia de que pudesse ser proposital, ao mesmo tempo que o chocou, trouxe-lhe inesperada volúpia. Uma inércia feita de susto, expectativa e prazer. Excitava o imaginar, o homem também fingindo que dormia. E a mão, num movimento quase imperceptível, leve, delicado, subindo sempre. Não tinha mais dúvida. E a surpresa o paralisava, num quase gozo pela surdidez daquilo. A baixeza, o escuso, o inconfessável. Como poderia aquele homem, o professor leitosa da faculdade de medicina, ter o escolhido para aquilo? E se ele se levantasse ostensivamente, descompusesse o atrevido, acusando-lhe a perversão para que os passageiros ouvissem, ninguém parecia reparar em nada. No trem, aquela hora, todos cochilavam como podiam. Eduardo permanecia imóvel, mas tenso de emoção. Era preciso reagir, não deixar. Logo, seria tarde. Bem notada no homem, certo ar, melífero, untuoso. Aquela oferta do travesseiro, a maneira de o abordar, puxar conversa. Lembrou-se de Afonso, que o escolhera para a vítima. Este o escolhia como homem. Antes que a mão o tocasse intimamente, tudo já se consumava num estremecimento. Com licença, ergueu-se no ímpeto. Doido, né? Eu gostei bastante. Mas continua sendo um livro que me pesa no estômago. Quem se aventurar, aventure-se.